Olá gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim pra quem é novo no canal, tá chegando agora. Seja muito bem-vindo pra quem não sabe, esse é um canal de resenha, críticas e opiniões. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, deixa seu like e comenta. Nesse vídeo, gente, eu vou refutar a nossa pastora de Taubaté. Quando eu falo de Taubaté, tem gente que não entende. É pastorinha de mentirinha, tá? A Eliane, Eliane, é a mãe da Amanda. Gente, olha só, Eliane, né, fez lá um monte de vídeo falando da Amanda. E assim, cada dia ela mudou umas coisas da Amanda que não dá nem pra entender. Uma hora o remédio funciona, outra hora não funciona, né? É uma pessoa assim que, cada vídeo é uma contradição, não é verdade? Cada vídeo é uma contradição. Agora, né, se antes ela já mostrava joguinhos aí, que ela ganha dinheiro com joguinhos, agora resolveu, né, mostrar pra galera que ela ganhou quase mil reais, ou foi mil reais, não sei, em joguinhos. Pois é, e no último vídeo, se eu não me engano, no último vídeo que ela fez, ela colocou lá, é, está em dois trabalhos, não é fácil, né? E no penúltimo vídeo, ela fazendo compras ali, mostrou a nota ali do valor da compra, né? Foi muita coisa. Não assisti o vídeo todo, não vou mentir pra vocês, não assisti porque Eliane se tornou uma chatice aí pra gente ficar assistindo. E aí tem gente que fala que o meu trabalho é fácil, né? Que é ir lá assistir vídeo dos outros e fazer vídeo. Não, não é fácil, não, porque é cada bagaço que a gente tem que engolir, que eu vou dizer um negócio pra vocês, né? Então, vamos lá. Olha, a Eliane, né, resolveu rasgar a Bíblia. Quando eu digo pra vocês que muita gente nessa plataforma usa a Bíblia pra usar a seu favor no que te convém, distorce as coisas da Bíblia, aí o povo fala que eu sou chata, que eu sou mentirosa, que eu sou invejosa e que isso e aquilo, né? Pois é, o que que acontece? Se a pastorinha, né, de Taubaté ganha dinheiro com os jogos e a gente sabe que jogos, né? E ela fala que criança joga, que videogame, bom, isso aí vai da educação dos pais. Mas videogame, né, é uma coisa. Em muitos casos, existem os jogos de azar e existem aqueles que não são de azar. Aquele que a pessoa não tem que estar investindo dinheiro, não é verdade? No caso, a nossa pastorinha de Taubaté está incentivando as pessoas a jogar naquele que tem dinheiro, né? Que você tem que investir dinheiro pra ganhar dinheiro. E jogos, gente, jogos, a gente sabe que é o quê? Muitas vezes é a destruição de uma família, muitas vezes. E induzir uma criança a jogar, né, eu acho que é o pior dos erros que existem. Mas é aquele negócio, né, é pecado falar do que está nos vídeos, que o povo fala que é fofoca, que eu tô falando que tá no vídeo, né? É pecado. Mas induzir as pessoas ao erro, induzir as pessoas a jogos de azar, não é pecado, não. É lícito, é lícito. É pra ganhar dinheiro. É tudo em nome do dinheiro e o povo não tem vergonha de colocar Deus no meio. Agora a pergunta que eu faço. Se tá ganhando dinheiro, né, com os joguinhos, por que dois serviços? Por que dois trabalhos? Por que ter dois trabalhos? Eu diria três, né? Eu diria três. Porque além de ajudar o marido dela com as calhas, né, que ali pra mim mais tá parecendo outra coisa, do que necessariamente ajudar o marido, que eu não vou falar, eu não aguento, gente, né, ainda tem a casa, não é verdade? Tem a casa dela ainda pra organizar, né? É, não precisava, bastava o quê? Porque fica nos joguinhos o dia todo, oito horas por dia, né, ou quatro, que seja meio período, cuida da casa ou paga alguém pra fazer o serviço da casa, igual a irmã dela fazia, né? Mas pelo jeito agora sobrou foi pra sogra, né, o serviço da casa. E pelo jeito sobrou foi pra sogra, mas ela nunca jamais vai admitir que sobrou, né? E outra coisa, quando ela sai, alguém tem que tomar conta da Amanda. Pra quem que sobrou? A sogra, né? Que é mais velha, tem mais responsabilidade, aquelas coisas todas. É, não dá pra entender, é só ficar nos joguinhos, só ficar nos joguinhos, né? Agora, se a pessoa induz a filha dela, que é menor, a jogar, porque ela incentiva, né? Ela incentiva a filha dela a jogar, que é menor. Ela incentiva a filha dela a fazer um monte de coisa aí que não deveria. Como mãe e evangélica, seria um bom caminho? Né, não sei se seria um bom caminho aí que a mãe tá ensinando pra filha, né? Não sei, de verdade, não sei. Outra coisa que eu queria falar com vocês aqui. Depois que a irmã dela foi pra Portugal, né, ela passou a divulgar a irmã dela assim, numa velocidade, coisa que ela não fazia antes. Coisa que ela não fazia antes. Aí eu pergunto, qual seria o interesse, porque perguntar não é pecado e não é crime. Qual seria o interesse, né, da nossa pastorinha agora de Itaubaté? É estar divulgando a irmã da forma que divulga, né? Na quantidade que divulga. Porque antigamente nem gostava de falar que a irmã afastinava a casa dela, né? Nem gostava, nem isso gostava de fazer. Nem gostava de falar que a irmã tomava conta da Amanda. Só quando ela ia viajar, que aí não tinha pra onde correr, que ela falava que a irmã tava tomando conta da Amanda, né? Pois é. Gente, são coisas assim que eu fico passada, né, de ver e eu tento entender e eu não consigo. Eu não consigo. Como que uma pessoa que vive fazendo culto na sua casa, vive falando de Deus, vive, sabe? É contraditória desse tanto. Contraditória. Olha, no mínimo, eu diria mentirosa. Mentirosa, né? Porque uma pessoa que realmente está na igreja, de fato, ali, sabe? Gente, não vai, não vai fazer esse tipo de coisa. Não vai incentivar uma criança ao jogo. Não vai induzir ninguém ao jogo. Não vai fazer propaganda de jogo. Não se interessa em ganhar dinheiro dessa forma. Eu vejo muitos pastores aí dizer que... Eu vejo muitos pastores, tá? Dizer que o quê, gente? Que dinheiro fácil não provém de Deus. Não que você ganha... Eles falam muito da mega cena, né? Que você ficar jogando, jogando, não que seja pecado. Mas não é algo que vai acrescentar na sua vida. Por quê? Porque é igual o bebida. A pessoa tem um mosquito aqui enchendo o saco por conta das mangas ali. O que está dando de mosquito, Deus me livre. Eles falam, né? Os pastores falam que jogos destrói família, né? Que não é prudente jogar, né? Não que seja pecado. Não que seja pecado. Mas jogos de azar acabam fazendo com que as pessoas pequem. Por quê? Porque destrói a família, né? E é tudo que o inimigo quer. O quê? Destruição da família, né? Ah, isso é fofoqueira falando de Bíblia. Uai, daí? Porque eu sou fofoqueira, eu posso não conhecer? Né? Posso não ler? Eu leio, sim. Leio. Né? E detalhe, eu não estou aqui falando de coisas ocultas. Eu estou falando de coisas que estão públicas. Se está público, eu posso falar, gente. Eu não estou indo lá na casa dela, vendo o que está acontecendo e soltando na rede. Soltando no YouTube. Não estou fazendo isso. Coisa que ela postou. Então, qualquer um pode falar, qualquer um pode comentar, né? E sim, induz a pecar, sim. Induz a destruir a família, sim. Por quê? Porque se o marido, né? Começa a jogar, jogar, jogar. E perder, 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 né? Aí vai começar a faltar o miami, miami. Não é verdade? E aí, o que vai acontecer? E esses jogos aí, a gente já sabe como é que funciona, né? Então, não vou mais falar sobre isso. Agora, que soa estranho uma pessoa dizer que está em dois trabalhos e que está ganhando dinheiro com os jogos. É muito estranho, né? Poderia ficar somente em casa, curtindo o maridão junto com o maridão e nos joguinhos, né? Matava dois coelhos com a cajadada só. Ai, gente, me empolgo. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.